E é maravilhoso também ver várias mulheres, hoje eu estou vendo várias mulheres, e nós precisamos nos interessar mais pela política, não é Lorena? Nós não queremos mais essa Bahia com a saúde péssima, extremamente violenta, com a educação com baixo investimento, saneamento péssimo e cheio de propaganda. Eu acredito que os baianos estão cansados, nós precisamos de cada um de vocês para fazer um trabalho que é simplesmente falar a verdade. Vamos contar o que é que nós precisamos fazer nas redes sociais, como a Marguerite falou, no dia a dia, numa ida ao mercado, numa ida à farmácia, no transporte, no trabalho, com a família, contar o péssimo governo que o PT devia fazer aqui na Bahia, dar os números para as pessoas, porque as pessoas às vezes são em propaganda, são 200 milhões por ano em propaganda aqui nesse Estado, não pode, nós temos que falar a verdade. E além disso, a verdade está incluída. Eu, na chapa, sou uma pessoa que trabalha na saúde pública há mais de 15 anos, fez os terrores, já vi pessoas morrindo por falta de assistência, e eu vi o tal contra a corrupção. Vamos falar isso para as pessoas, quem sou eu? Vamos falar para as pessoas, quem é ser Ronaldo, um gestor, ficha limpa, que transformou o Pedro de Santana.